Olá, verdade! Hoje tudo bem com vocês? Depois de uma matização desses fios, né? A gente faz o que? A gente espera em dois dias, lava novamente e vem com hidratação. E como eu tinha uma resenha pra vocês pra fazer de uma ampola que eu falei lá no Instagram, a gente resolveu usar novamente pra tirar as pequenas impressões, né? Mas antes de falar sobre essa ampola da Jiré, o lindo japonês, não se esquece de dar like nesse vídeo. Se você não for inscrita, se inscreva no canal, ative essa bendita sineta e me siga lá no Instagram, que é o lili.bonita, porque lá você sabe as novidades que chegam antes de vir aqui pro canal, tá? E todo dia tem um histórico maluco meu lá, tá certo? Então vamos lá falar um pouquinho sobre esta ampola liso japonês da Jiré. Gente, eu nunca usei nenhum produto da Jiré, não que eu me lembra, tá? Que eu me lembro, eu nunca usei. E quando eu fui fazer umas comprinhas, que eu faço compras de cremes de cabelos, umas duas vezes a cada dois meses, né? Não compro todo mês. Eu vi essa ampola, essa e mais outra, onde eu comprei meus produtos, que foi na IEP, do centro, por oito reais. Eu achei a proposta interessante e resolvi trazer pra vocês. A primeira vez que eu usei, tá? Vocês vão estar vendo aqui como é que se usa. Eu lavei o meu cabelo com shampoo, tudo bonitinho, né? E passei a ampola. A primeira vez que eu usei, eu reclamei do cheiro da ampola. Pois é, ela tem um cheiro característico a tutti-frutti, tá? Quem já usou progressiva com formol sabe o que eu tô falando. Aquele cheiro bem enjoativo de tutti-frutti. Injoativo mesmo. E isso me incomodou bastante o fato do cheiro. E eu fiquei me questionando se era uma hidratação ou se era uma progressiva, uma selagem, não sei. Aqui na ampola, eles me falam que era uma ampola hidronipúnica. Ela contém óleo de flor de cerejeira, tá? Alto poder hidratante, efeito liso e disciplinado. Potente ação antifreeze, reduz sensivelmente o volume dos fios, hidrata e dá brilho. Normal, como toda ação, você vai lavar o cabelo com shampoo, vai tirar todo o excesso de água da toalha e vai... Como é que eu posso dizer? Passar a ampola, mexa, mexa. Ela pede pra quando você for passar, você evitar um centímetro da raiz, né? Isso a gente faz evitando um centímetro da raiz quando a gente dá um progressivo, um botox, um selante. Você passa em todo o cabelo, certo? Evita um centímetro da raiz, passa, mexa, mexa, iluvando, e depois você vem com pente pra poder ajudar a espalhar mais o produto. Foi desse jeitinho que eu fiz, dessa segunda vez que eu usei esta ampola. Deixei o tempo de pausa de cinco minutos, pra ficar de três a cinco minutos. Enxaguei e finalizei como de costume. Ela não fala aqui, ela pede pra você finalizar como desejar. Finalizei como de costume. Tirei todo o excesso do protetor do cabelo, condicionei, vim com o meu protetor térmico e escovei o cabelo, tá? Eu usei a escuba rotativa pra escovar o cabelo e só modelei mesmo a franja com a francha. E olha o resultado. O cabelo, olha, dessa vez tá bem levinho, bem soltinho, deu brilho, hidratou bastante bastante os fios. Os fios tão bem hidratados, que é o que a gente gosta. Olha o cabelo como tá. Que é o que a gente gosta, né? Eu modelei a franja, mas a modelação já foi embora. Olha o cabelo. Mas eu senti que minhas pontas ficaram grossas. Dessa vez, eu não fiz prepol antes de fazer essa hidratação com essa ampola, porque eu queria realmente ver um resultado, se realmente foi uma impressão minha, se foi o prepol, se foi outra coisa que eu usei, que acabaram deixando minhas pontas grossas. Eu até falei no Insta, depois que eu terminei de escovar o cabelo, e mostrei como é que tava a ponta do meu cabelo. Mas depois que eu coloquei na touca, elas já estão mais bonitinhas. Mas, eu sinto que as pontas estão bem encorpadas, bem grossas. Eu sei que tem muitas meninas que vão falar, ai Lili, eu gosto das minhas pontas grossas. Eu não. Eu gosto daquela ponta, aquele cabelo meio termo. Não muito grosso, não muito fino. Mas, em compensação dessa vez, hidratou bastante e não pesou os fios. O meu único problema com essa ampola é o cheiro. O cheiro dela, gente, como eu falei no começo do vídeo, me lembra muito uma progressiva conformal. Sabe uma progressiva que eu usava muito? Era a da Zap. Então, ela me lembra muito o cheiro da progressiva da Zap. aquele cheiro insuportável, injuativo de tutti-frutti. Ela é uma pó de 40 ml. Ela fala aqui para você agitar antes de usar. 40 ml. Ela rende três aplicações. Tá? Eu já apliquei duas vezes no meu cabelo. Ainda dá para aplicar novamente, mas eu não vou aplicar por causa do cheiro. E, onde vocês encontram essas ampolas? em qualquer loja de cosméticos. Eu paguei R$8,00. R$8,99 essa ampola. Mas, eu tenho uma colega minha que usou ela também e disse que comprou por R$20,00, tá? Gente, eu pesquisei no YouTube alguma resenha sobre essa ampola e a única resenha que eu achei foi de uma menina que tinha o kit completo. Shampoo, condicionador, máscara e ampola. Mas, ela não falou nada disso que eu estou aqui falando para vocês, tá? E, gostei. Deu um resultado que prometeu. cabelo mais liso, com efeito liso, mais hidratado, com muito brilho. Sim, deu. A única coisa que me incomodou bastante nessa ampola foi o cheiro. Muito forte. Toda aplicação que eu faço no meu cabelo, tratamento do meu cabelo é aqui no quarto. E o quarto não tem janela, tá? Então, eu não tenho ventilação. Mas, ontem, o cheiro estava tão forte dessa ampola que eu tive que ir lá para fora tomar o ar antes de tirar a ampola do cabelo. Não tive irritação nos olhos, não ardeu o meu couro cabeludo, só foi mesmo o cheiro que me incomodou. Foi por isso que eu fiquei naquela paranoia de tentar saber se era realmente uma ampola de hidratação ou se era alguma química. Mas, eles aqui não falam. Eles falam que é uma ampola de hidratação liso, mágico, da Gire. E aí, eu quero saber de vocês. Algum de vocês já usou este produto? Se já usou, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu quero saber qual foi a experiência de vocês. Gostei do brilho que ela deu no cabelo, da leveza que deixou os fios. Maravilhosa! Gosto muito. Depois que a gente bota o cabelo na touca, o cabelo parece que dá outra vida, né? Porque touca, meu amor, touca é vida! Então, é isso aí, meus amores. Mais um vídeo para vocês. Mais uma diquinha. Vocês já usaram? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Minha ampola caiu no chão porque eu fui fazer uma gracinha. Então, é isso aí. Não se esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar a tabela e o sineta e até o próximo vídeo. Tchau!